Pessoal quero apresentar aqui para vocês o testezinho que eu estou fazendo na inversora que eu adquiria, é uma inversora TWI 180 160A das ferramentas profissionais terra, estou fazendo o teste aqui, estou satisfeito demais, olha só da mimosa fica agora eu tenho que ver acompanhando ela aqui de 2mm a 71A faz uma solda linda demais aqui eu testei a 90 já não fez legal fica sobra muita solda agora a 71A ficou primeira aqui de novo a primeira solda aí agora fiquei satisfeito foi porque gosto de usar o eletrodo esse aqui ó que é o eletrodo 63 13 63 é 3,25 é o que mais eu uso aqui gosto de usar muito ele rapaz olha só que solda linda a 140A eu fui testando ela só começou a soldar com ele a partir dos 120 120 ela já começou a soldar mas ainda foi uma solda não achei muito legal a composição aqui mas eu aumentei para 140 aí eu fiquei satisfeito foi uma medida 140 aí ficou uma solda legal com eletrodo 3,25 olha aí olha aí parecendo até uma solda tigre né muito satisfeito e gostei mais foi soldando o metalon ó metalon é ruim de soldar ó olha só você pesar tá naquele tico tico conseguiu puxar sem e não furou fiz emendando aqui também né que assim emendando é ruim ó emendei com maior facilidade aqui já foi a 71 né com a varetinha fina de dois milímetros beleza para soldar metalon na chapa 20 né aí tô satisfeito por mim ela tá aprovada ou soldada macia solda macia demais que eu apanhei um pouquinho aqui estranhei um pouquinho por que eu nunca tinha usado elas nunca usei não inversora não minha máquina era transformadora daquelas antigas ainda mais tá até um mês patifado ali aí eu extrai um pouquinho a pegada mas é é eu gostei foi da maciezas viu que ela consegue fazer a o cordão de solda não é só solda linda essa daqui essa não essa aqui foi na amperagem mais alta não tá cheio mais feio eleitor de dois milímetros é 63 fica na medida que ela tá aqui de novo e aqui é 3,25 gostei foi dessa aqui que eu gosto de usar o eletro de 3,25 não sou como é que se diz espetor de solda mas no meu ponto de vista uma solda dessa aqui tá perfeita e aí a gente fica sem hora né tem esse camado fazer o outro jeito gostei então sabe que vocês E aí E aí